Nossos hábitos, de atividades físicas, do que nós comemos, então tudo isso são fatores que podem prevenir essa doença tão terrível. E a BCC continua aqui, gritando muito, gritando para que você se cuide sempre. E agora, você minha amiga, quando estiver vendo essa matéria, nós já estaremos em novembro. Chame seu marido para que ele assista também. Os números não são diferentes, as estatísticas também não. E muitos homens, apegados ao preconceito, apegados a coisas tão antigas e tão idiotas, deixam de cuidar da sua saúde, deixam de se prevenir. Você, meu amigo, que já passou dos 40 anos de idade, anualmente vá ao seu urologista. Procure o seu dedo amigo, você vai ver que é só assim que ele pode preveni-lo, que ele pode providenciar. Para que você tenha uma qualidade de vida cada vez melhor, que você possa sempre gozar de boa saúde e não tenha que fazer parte de mais essa estatística. Parabéns, mais uma vez, por mais essa iniciativa, em prol da nossa sociedade, em prol de todas as mulheres e todos os homens. Eu, em nome de todos os homens dessa cidade, quero agradecer a você pela tua luta, ao meu querido amigo Finado Toninho, que eu tenho tão vivo na minha memória, na minha lembrança e no meu coração. Assim como em todas as minhas orações. E essa instituição nasceu em função dele. Ele foi acometido desse problema e a partir daí, eles, sem encontrarem apoio, condições, orientação, que pudesse trazer um alívio a esse momento de sofrimento, tiveram a ideia feliz de montar a BCC. A BCC está aí, graças a você amiga, a você amigo, a todos os que de alguma forma colaboraram para que ela exista. E agora, é a nossa responsabilidade, mantê-la sempre funcionando, mantê-la sempre de portas abertas. Que você nunca bata naquela porta para usar os serviços, mas bata sempre naquela porta para mantê-la aberta, colaborar e poder somar com a BCC. Com a luta desses gigantes, que a cada dia, Rita, todos os voluntários que fazem parte da BCC, estão aqui, promovendo ações continuadas para que você, eu e todos nós, possamos de gozar de uma plena saúde e de uma plena qualidade de vida. Parabéns amiga, até a próxima atração. Até a próxima, e estamos de portas abertas lá para você vir conhecer o nosso trabalho de perto, vir colaborar conosco, porque nós não recebemos nenhuma subvenção e nenhum dinheiro público. Então a sua doação é muito importante, venha doar coisas para o nosso bazar, venha doar o seu cabelo, venha doar o seu dinheiro, porque muitas vezes você não pode em ações poder fazer alguma coisa. Mas o seu dinheiro, nesse momento, para a BCC é muito importante. Então, está aí feito o convite. E vá lá, aproveite agora, mudando a estação, pegue todas aquelas roupas da família, que ninguém usa mais, roupas boas, que ninguém mais vai usar. Leve lá para o bazar da BCC. Todos agradecem e é uma maneira muito importante de você colaborar com esta instituição séria e muito laboriosa de nossa cidade. Rita Vale. Tchau, tchau. E. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. E com imenso prazer tem ao meu lado o Claudio Pere, um dos mais renomados e conceituados promotores de nossa cidade e toda a região, que vem junto com o cast da sua agência, trazer as modelos de nível internacional pra participarem da terceira edição da São Fétion da BCC. E vai falar pra gente, né Claudio, dessa noite tão agradável, dessa noite tão bonita e principalmente da causa a que se dá, né? Exatamente. Bom, muito legal o evento aqui no Erovírio Mal. Foi muito a primeira vez que nós estamos fazendo. Mas na real essa edição é a quinta com a BCC, seria do Outubro Rosa. E sempre quero agradecer a Rita Vale, que sempre está me convidando pra estar fazendo o evento. E agora estamos com o Novembro Azul, que é daqui 20 dias, né? Fazendo, encerrando com um desfile de moda também, o Novembro Azul. E nós estaremos lá, presentes, levando a você, meu amigo. Agora é a nossa vez. Agora é com a gente mesmo. Agora é a hora de nós nos prevenirmos. Mais uma vez, você que passou dos 40 anos, cuide-se, previna-se. Anualmente vá ao seu urologista, faça o exame de toque, é fundamental. Livre-se de todos os tipos de preconceito. Sua saúde é mais importante. E recorra sempre a esse grande médico, a esse grande amigo urologista. Que pode nos prevenir, que pode nos salvar de um mal que acomete a muitos homens. Os números são ainda tão alarmantes quanto a todos os que atingem o câncer de mama. O câncer de próstata mata muito. E você tem todo o direito de conviver em sociedade, conviver com a tua família. Ter uma qualidade de vida. Por isso, previna-se sempre. Claudinho, parabéns por mais esse grande evento, por mais essa grande noite. Pelas mulheres lindíssimas que desfilaram por essa passarela. Foi muito legal. E obrigado pela presença de vocês também. Muito obrigado. Claudio Perê, terceira edição da São Fétion da BCC. E obrigado pela presença da BCC. A Cidade de Brasileira. É um imenso prazer ter ao meu lado a Jovem Vanessa Leia Martins, cabeleireira, maquiadora de todas essas beldades que vocês viram desfilando por essa passarela. E vai falar pra gente dessa importante participação, dessa parceria tão fundamental pra que uma noite dessa não fossem os parceiros como promover, como desenvolver um evento dessa grandiosidade e levar a todo o público que aqui esteve presente uma conscientização cada vez maior da importância da prevenção. É um prazer participar desse evento e assim como todos os outros beneficientes. É uma honra pra gente e assim quem quiser também conhecer o nosso salão fica na Rua da Liberdade 673. Aliás, um salão completo, a Leia e a Vanessa estão lá juntinhas proporcionando a você mulher bonita e elegante da nossa cidade e região, um corte moderno, atual, dentro de todas as tendências internacionais e a Vanessa que vai falar um pouquinho pra gente, não né Vanessa? Sobre esse dom tão bonito de maquiagem, de deixar as mulheres cada vez mais jovens, mais bonitas, mais exuberantes. É verdade. Pra mim foi um privilégio imenso, né? Fazer parte desse evento e poder deixar elas, né? Essas mulheres tão guerreiras que passaram por esse momento, né? Ainda mais belas. E conhecer um pouquinho da história dela que me motivou muito, me fiquei muito comovida com as histórias dela e ainda poder, né? Ajudar a Cláudia também, né? Que é a nossa parceira lá que tem a loja dela em parceria ali com o salão. E é assim, através de parcerias como essa que noites assim são importantes e acontecem. Noites que visam levar a você, amiga, uma conscientização cada vez maior da importância de se prevenir. Se prevenir contra esse mal. Como você disse, Vanessa, quantas histórias você conheceu ali nos bastidores. Quantas lutas, quantas vitórias, né? E que nós possamos sempre conhecer as guerreiras que venceram a batalha. Tantas outras anônimas que batalharam e ficaram no tempo, né? E por isso a importância. Previna-se sempre. Esteja muito atenta com o seu corpo. Esteja muito atenta com você. Sempre. Leia Martins e Vanessa. Presentes e participativas na terceira edição do Ação Fétil da ABCC. Especialmente para você. Música 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 Tchau 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 Tchau